Oi, pessoal, meu nome é Andréia Werner e eu sou deputada estadual aqui por São Paulo e hoje a gente precisa conversar. Eu sou mãe do Tel, que tem quase 15 anos e é autista, e eu tô nessa luta desde que ele foi diagnosticado com autismo aos dois anos de idade. E a nossa luta tem sido a mesma, por inclusão escolar, por acesso à saúde, acesso à educação, assistência social. E os direitos dos nossos filhos são os mesmos direitos dos filhos do vizinho, dos filhos do seu irmão, dos sobrinhos. No dia 6 de abril de 2023, o governo do estado fez um grande evento para anunciar um plano estadual para os autistas. Nós soubemos há mais ou menos três semanas que ele estava sendo desenvolvido e queríamos muito ter feito parte da criação desse texto. Eu coloquei à disposição do governo toda a minha equipe de especialistas do gabinete, que inclui pessoas autistas, mães de autistas, especialistas em direito da pessoa com deficiência, mas infelizmente a gente só teve acesso ao texto 24 horas depois, quando ele saiu no diário oficial na última sexta-feira. Eu digo infelizmente porque quando eu li por cima, realmente parecia um projeto muito bom. Mas quando analisamos a fundo, encontramos realmente problemas muito graves que podem colocar em risco direitos que demoramos muito para conquistar. Para que vocês entendam melhor, o plano é o decreto 67634, o plano estadual integrado para pessoas com transtorno do espectro do autismo. No mesmo dia, o governo publicou também o decreto 67635, que fala sobre a educação especializada na rede estadual de ensino. O primeiro ponto que vimos e que já coloca a iniciativa a perder é que nenhum dos dois obriga os municípios e os entes privados a participarem. Na prática, os decretos são facultativos. Isso viola a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Porque se o plano tem como objetivo garantir direitos, por que ele não trabalha com nenhum tipo de garantia? É praticamente como se ele dissesse, ó, tá aqui, quem quiser fazer, fica aí à vontade. Quando começamos a avaliar cada ponto no detalhe, a gente percebe que teve sim boa vontade. O que faltou, na verdade, foi conhecimento de causa. Foi conhecer o dia a dia das pessoas com deficiência e das suas famílias. Nós do gabinete não tivemos acesso, mas a sociedade civil também não teve. O que poderia ter acontecido através de uma audiência pública, ou de uma pesquisa, ou convidando ONGs, por exemplo, para darem consultoria. E o que faltou? Sem ouvir as famílias, ficou de fora um problema muito grave e urgente. Milhares de famílias no Estado dependem de uma ação civil pública que foi extinta judicialmente para ter acesso às escolas conveniadas especializadas. Não houve um compromisso público do governo no sentido de garantir a manutenção dos convênios para essas famílias. Sem ouvir a sociedade, deixando nós do gabinete, a sociedade civil e ONGs de fora, também tem uma falta de detalhamento que pode ser usada contra as pessoas com deficiência. Desde que começamos o mandato, recebemos uma centena de denúncias sobre prefeituras que colocam, às vezes, um profissional para cuidar de uma dúzia de alunos ou que fazem as suas próprias análises para decidir quem precisa de apoio e quem não precisa, e assim elas se isentam de fazer contratações. Vimos dezenas de casos de precarização dos espaços de acolhimento, como as residências inclusivas e os CAPs. O que vai ser feito para melhorá-los e como? Vejam o decreto. Ele diz quantos profissionais vão cuidar de quantos alunos? Quantas residências inclusivas vão ser construídas e qual o critério? Qual vai ser a linha de tratamento que vai ser utilizada pelo SUS? O que acontece em cidades que sequer têm um neuropediatra no SUS? Vejam bem, a gente não tem a pretensão de resolver 200 anos de problema em quatro, mas a gente quer resolver pelo menos o básico. Faltou escutativa. Faltou dar atenção para tudo aquilo que se pediu exaustivamente. E aí vem a questão mais problemática. A partir de agora, a Secretaria da Educação vai decidir qual recurso de acessibilidade cada criança vai precisar. E a escola vai fazer o diagnóstico do que cada criança vai precisar. Então, se a escola decidir que o seu filho não vai precisar de uma acompanhante, ele não vai ter acompanhante. A questão do suporte não é exclusivamente pedagógica. E mesmo que fosse, como essa avaliação será feita, por quais profissionais e em quanto tempo. E enquanto essa análise não é feita, o que acontece com os alunos autistas? Essa análise tem que ser multidisciplinar e ela tem que envolver a família. Isso é a legalização do que vemos ser a conduta costumeira de algumas secretarias da educação. E a gente identifica, sim, porque a gente vê acontecer todo dia. Nós, que somos mães de autista, vemos acontecer com a gente e com as nossas amigas. A gente está falando de desconsideração dos laudos, pedidos e relatórios dos terapeutas e até de negativas no âmbito judicial. É institucionalizar um jeitinho que muitas secretarias da educação dão para não ter que investir em acessibilidade educacional, não ter que contratar profissionais. Num mundo perfeito, essa ideia até pode fazer sentido, mas o mundo não é perfeito e nenhum direito nosso é garantido. O que mais faltou? Entender que muita coisa aqui continua profundamente excludente. Que muitas crianças que têm necessidades educacionais muito parecidas com a dos autistas poderiam também se beneficiar de um plano que inclui acessibilidade educacional. Crianças com deficiência intelectual, TDAH, síndrome de Down, descalculia, dislexia e quaisquer outros transtornos de aprendizagem. A inclusão e a aceitação do autista não podem acontecer em cima da exclusão dessas pessoas. Se a gente tivesse sido ouvido, isso não seria assim. É importante reforçar que eu solicitei pessoalmente acesso a esse documento várias vezes justamente para que isso acontecesse, mas eu não obtive resposta. E como eu prometi, a minha oposição será construtiva. Já estamos estudando as medidas legislativas para consertar o que dá para consertar e também medidas jurídicas. Eu não vou soltar a mão de vocês. Ninguém fica para trás. Obrigado. 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 Obrigado.